E a cultura das artes tá ajudando demais nós passar esses tempos. Olha pra vocês verem, é livro, museu, teatro, cinema, show, tudo fechado lá fora e aberto dentro da sua casa. Muitas lives e comparação de ginástica, de igreja, de fisiologia, de tudo quanto há e as aulas. Eu nunca compareci em tantos shows na minha vida. Tô indo no chão tudo, eu não ia em nada, em antes. Mó de que eu não tinha tempo, era longe, ou então tava cansada. De modo que a minha cultura deu até uma sungada, mafala. Conheci um tanto de artista, bom comparação, artista de toda banda. Olha pra você ver, eu não ia em nada, agora eu tô indo em tudo. Eu quero até aproveitar pra agradecer os artistas que interteu nós, que ajudou nós a romper melhor essa quarentena. agradecer eles, porque eles esquentou o coração da gente com música, livro, filme, com tudo, com esse tanto de coisa boa. Você já pensou? Eu vi a Zélia Fonseca cantando lá da Alemanha, a Zélia Dunca cantando da casa dela. Vi de mais uma cantora do Chile, vi a Mônica Salmaz, cada dia cantando com um coliguinho dela, e aí depois mandava pra nós todinho a musiguinha. Vi aquela live daquele homem que canta ópera, como é que chama, Bruno? Mostrando a Itália toda vazia assim, até chorei. Vi a Cida Moreira em São Paulo, vi Carlos Nunes fazendo teatro em Belo Horizonte. Eu também fiz lá em Belo Horizonte, dia 16 de junho, tici minha prosa naquele bitelo daquele teatro, Cine Brasil Valoreque, com três câmeras me oiano e o teatro vazio, mas o mundo em tirinho pôde assistir. Olha aí você vê, que coisa boa. É a grocalização, minha falha. Cada um no seu lugar, vivendo global. O mundo inteiro me assistiu no teatro. É o jeito novo aí que nós arrumou pra fazer. Não é assim? É isso aí. É isso aí. Obrigado.